Hoje é dia 28 de Fevereiro de 2024. Para quem estiver desatento, este ano é o ano bissexto. Eu soube ontem. Então, pronto. É o ano bissexto. Amanhã a gente tem ideia de fevereiro. Então, nós vamos aqui para o nosso resumo. Nós estamos a ler, claro, o Curro do Linguístico General, do Ferdinand de Saussure. E nós estamos agora na primeira parte, capítulo 3, que eu estou aqui só a procurar, capítulo 3. E nós já acabamos de ler o artigo 3, capítulo 3, artigo 3. Pronto. Então, como revisão, eu vou ler aqui para quem está aqui e quem depois nos estiver a ouvir, o que nós estivemos a ler. Então, de novo, capítulo 3, artigo 3. Reflexões sobre a dualidade interna. Do seu reperemptório. Oposição entre os dois pontos de vista, sincrónico e diacrónico, é absoluto. E não permite compromissos. Foi já mencionado noutros encontros. É metodológico. Isto é uma escolha metodológica, por isso é que não oferece compromissos. Continuando. Eis porque é empresa quimérica botar tudo na mesma disciplina. Isto sussurro, não é? Primeira reflexão. Sussurriana. Os fatos diacrónicos não têm de todo como fim de marcar um valor por outro signo. Não têm. Explicação do Sussurro. Qualquer fato diacrónico é um acontecimento que tem em si mesmo sua razão de ser. Aconteceu. Foi assim. Se autopôs. Se dele resultar em consequências sincrónicas particulares, essas consequências lhe serão completamente estranhas. Um exemplo que eu posso ocorrer. Imaginem que as pessoas estão a dizer BR e começam por um lapso qualquer, alguém com um determinado dialeto, e os caras começam a dizer BR. Agora, a partir daí, nesse foco linguístico, vão estar eles a dizer BR para dizer a cerveja. Foi um acidente. Foi fortuito. Foi imotivado. Mas agora está assim. Tem consequências sincrónicas. Até como que vai ter? Porque agora, quando eles vão falar com alguém que tem a distinção, os caras ficam como é. Vejam, eles vão entender coisas completamente diferentes. O cara diz, sim, sim, eu atirei uma pierre ao lago. E o cara está a ver a cerveja aqui no lago. Pronto, por aí. Então, continuando. Segunda reflexão. Os fatos diacrónicos não tendem sequer a mudar o sistema. Isto é tão importante. Os fatos diacrónicos não tendem sequer a mudar o sistema. Como mencionado anteriormente, jamais o sistema é modificado diretamente. Jamais. Não há como modificar a língua diretamente. Vamos introduzir aqui. Olha, vamos. Há Wittgenstein. Fazer com que a língua seja a representação exata do mundo. Como é que deu o resultado? Não deu. Não funciona. Nunca funcionou. Tomado em si mesmo, o sistema é imutável. Tomado em si mesmo, o sistema é imutável. Porque é assim que ele funciona. Ele não pode estar sempre a mudar. Ele explicou antes, porque isso tem a ver com o fato estar no tempo e ter as características do tempo. Se a coisa estiver sempre a mudar, como é que eu vou me entender? Como é que o Jorge me vai ouvir falar e fazer sentido do que eu estou a dizer? Se a coisa não estiver estática. Faz sentido, não faz? Então, nesse sentido, o Jorge entende porque ela precisamente, não é? Ela é imutável. mas ao mesmo tempo, o fato de ser imutável quer dizer que ela atravessa o tempo e atravessando o tempo ela sofre, sofre ela própria, as pressões do próprio tempo. Daí que, sendo imutável, o sistema sendo imutável, é também imutável. Isso se transforma em outro sistema. Fez sentido? Para vocês? Sim, é imutável porque é imutável, não é? Isso, uma coisa e outra. Que é paradoxal, mas faz sentido quando o cara percebe o que o senhor está a descrever. É perfeito, exato. Ela se mantém porque se precisa de manter. Mas porque se mantém, porque se precisa de manter, ela sofre a pressão do tempo e acaba por mudar. E a coisa começou outra vez. Nunca mais vou esquecer dessa coisa da mudança contingente, da contingência, que o instrumento dos fatias crônicos é uma contingência. Nunca mais vou esquecer da Batalha de Salamina. Olha aí. No livro que é a Filosofia, de Deleuze e Guattari. Mas a gente sabe que aquilo não é a viagem de Deleuze e Guattari. Sim, sim. É de aceito. Eu aceito que a Batalha de Salamina foi um momento importante. Foi importante e o acaso. Os caras conseguiram fazer o que ninguém me previra. Porque a disparidade entre as forças era tal que, se fosse só pela força em si, os outros já tinham ganho. Só que uma série de fatores... Os caras tiveram muito azar, meu. A coisa é muito engraçada. Porque os caras tiveram muito azar. Eu digo os persas. Os caras tiveram muito azar. Uma série de tempestades afundaram um montão de barcos. Eles foram atirados para um lugar que não deviam ir. Os outros estavam no lugar que deviam estar. Sim, sim. É um parêntese. Isso foi um parêntese. Desculpa. O parêntese é o parêntese. O parêntese é o parêntese. Ele diz que... Sabe qual é o diferencial do exército persa para o exército grego, finalmente? Ateniense e espartano. É que, na Grécia, o soldado era um... um cidadão. E, como cidadão, ele tinha a consciência de que ele estava lutando por um algo. Tem toda aquela coisa. O cara está a resgatar. Eu entendo. O cara quer resgatar sempre aquela transcendência que o Doulos e o Gattari querem dizer. Ah, foi porque eram os gregos. Porque eram os unienses. Não é nada, meu. Foi porque os outros... Não, não. No sentido de que... Veja só. A diferença é que o... E Severnão. Severnão. É o livro das origens do pensamento grego. Que, na época da guerra contra os persas, já eram as polis gregas. E, nas polis, eram os cidadãos. Então, o cidadão lutava como força de grupo. Existia um sentimento de grupo. Enquanto que o exército persa eram compostos por muitos escravos que estavam ali aforçados. Enquanto que o cidadão não estava aforçado, de uma certa maneira. E o cidadão... E o soldado... Em persa, ele não era um cidadão. Ele era aforçado. Então, faz uma diferença enorme de você ter um grupo que luta com um sentimento de grupo e o outro que luta porque está aforçado ali para lutar. Essa é a interpretação de Severnão. E fecha o parênteses. Ah, é de boa. Jorge, valeu. Porque as interpretações são legais. Por exemplo, para mim, me bota a pensar de um jeito que até aqui não estava a pensar. é muito legal e inclui detalhes que é importante também para mim, não é? Reter. Eu ao ouvir pensei sim, faz sentido e olha, eu admito mesmo. Me parece uma ótima interpretação. Está aí uma... Olha, está aí uma coisa que eu... Um discurso que eu acho que é científico no melhor sentido que esta minha afirmação pode ter. É um discurso científico. Ele tenta ser mesmo verossímil. Eu é que por formação, podes dizer, por defeito defeito de serviço. Eu... É uma boa ficção. E é mesmo isso. Para mim, é uma ótima ficção. Agora, o que eu também percebo é que o todos, 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 todos lá nessa história, todos. É um certo sentido. Todos estão a se defender. Todos estão a tratar de si. E sim, os atoniantes podem e até porque faz sentido o outro exército era tão grande que os caras nem se conheciam. Ora, os outros sabiam sempre era gente da própria cidade. Imaginar que isso seja um ótimo catalisador para todos aqueles feitos que a coisa acabou por assumir. Mas, por outro lado, e a gente vai esquecer as tempestades que arrumaram os barcos todos, que botaram as coisas sob as ordenadas. Não, tem as contingências, tem as contingências, sem dúvida. Exato. Eu estava esquecido, é o aplita, né? Eu botei aqui o termo em grego. Ah, com massa, e com grego, com massa. Oplita, né? Oplitas. Oplitas. É, oplitas, que é o soldado cidadão. Mas é verdade que você sabe que tem uma... Eu estou lendo, tentando ler muita coisa, isso é um problema, né? Ter um pelido, né? Eu estou tentando ler o livro de Tocídides, né? A Guerra do Peloponésio. Que massa. Que ele explica, né? Porque a guerra do Peloponésio foi uma consequência da guerra contra os medas, né? Bom, etc. Fechei o parênteses. Com massa. Não, valeu. É bom estarmos a partilhar isso. E gostei muito dessas referências doplitas, não é? Que seria, então, o soldado cidadão. Muito legal. Então, continuando, terceira reflexão, os estados linguísticos são... Ah, não. Ainda não terminei. É imutável. Desculpem. Eu vou voltar. Então, a qualquer momento... Eu estou aqui nesta parte da tela. A qualquer momento, apenas alguns elementos são alterados sem levar em conta a solidariedade que os liga ao todo. Aqui o que o Sr. está a dizer é quando é feita uma mudança o pessoal não está a planear. Hum, sim. Porque esta vai funcionar tão bem, tipo a Wittgenstein. Bora, a gente vai arrumar a língua toda. Não, não é assim que a coisa se passa. Lamento, mas é assim. Então, pronto. Terminando isto, os fatos diaconónicos, como o Jorge disse, são contingentes. O Jorge disse, bem, é uma boa palavra para parreter, pronto. É a contingência que Deleuze e Gattari identificam e mencionam. Terceira, reflexão sussurriana, os estados linguísticos são acidentais. está aí, gente. Está dito, é uma maneira simples. Agora, a explicação sussurriana deixa a coisa mais clara. Reparem, o sussurro não faz afirmações do tipo é porque eu quero. Ele nem sequer tem essa intenção. Ele quando diz isto é assim. A língua funciona assim. Está só a dizer isto. Não está a fazer diagnóstico nenhum. Ele está a fazer, como o Jorge tem entendido, se há alguma coisa, ele está a fazer engenharia reversa, pura. no sentido mais teórico da coisa. Ele olha para a língua e olha. A gente tem isto já. É o objeto que a gente tem. É o objeto que a gente vai usar para estudar o próprio objeto. Vamos aqui desmontar para ver como é que funciona. E nessa desmontada máquina a coisa que aparece são estas peças que a gente está aqui a ver. Os estados linguísticos são acidentais. A língua não é um mecanismo criado e agenciado tendo em vista os conceitos a se exprimir. É tão bonito. É o cão. Como é que gosta de Jorge dizer cachorro? É assim. Porque o cachorro é muito melhor que cão, não é? Para dizer o cão quatro patas, abano o rabo, é nosso amigo. Exato, não é? Será? Não. O dog faz tão bem ou o hund faz igual. O cunikos dos gregos, não é? Cunikos. É mais que cunikos. Será porque o grego dá-lhe a etimologia? É porque ele tinha... Ah, ok. O que se vê é que o estado resultante da mudança não estava destinado a demarcar as significações com que se acaba impregnado. Não é? Então, na prática, um estado fortuito é dado. No qual o espírito se inspira, pensem os poetas ou até vocês, nós, eu, quando estou aqui, pego na palavra, aí a palavra, o Fred faz isso muito bem, o Fred está sempre a beijar fora da caixa, o Fred tem essa facilidade linguística, então, na prática, um estado fortuito é dado no qual o espírito se inspira e lhe dá vida. Esta visão é ignorada pela maioria dos filósofos da linguagem. Olha aí, está escrito tudo Paulo, na afirmação do próprio Sr. Mas nada é mais importante do ponto de vista filosófico. Está aí destacado. Só isto, só o cara lê este pedaço e já para e fica assim. Ele nem sequer tenta, de novo, o Sr. Sr. não está aqui a assumir posições. Ele está só desmontar a máquina. Tem estas peças. Os estados linguísticos são acidentais. Mas nada é mais importante do ponto de vista filosófico. Olha aí, Jorge, o Sr. podia ter dito ao Wittgenstein, antes dele ter escrito o Tartatus que não valia a pena? Podia ter dito assim, olha, não vale a pena. Porque ele depois não veio a dizer, ele não veio mais ou menos a recusar isso, o projeto dele. não foi assim ideia tão boa quanto eu a esperava. O Sr. podia lhe ter poupado isto se ele tivesse lido isto. Ele, ah, massa, que bom, bora fazer aqui outra coisa com a minha inteligência, que era muito boa. Quarta reflexão sussurriana, os fatos diacrónicos não são da mesma ordem que os sincrónicos. Não são da mesma ordem. Isto é tão importante. Vejam, isso aplica-se na linguística como se aplica na filosofia. A história da filosofia não é a filosofia. A filosofia não é a sua história. Quem faz essa afirmação está a fazer uma filosofia e ela é puramente sincrónica. É a ideia que ela faz da história, é a ideia que ela faz da filosofia e boa sorte nessa argumentação. Faz sentido para vocês? Sim, isso aí. Como as mudanças não se produzem, isto é a explicação sussurriana, como as mudanças não se produzem, corrigindo, como as mudanças se produzem para lá de qualquer intenção, o fato diacrónico nem sempre é significativo porque ele é emotivado. Nem sempre. Às vezes já em umas coisas não tem... É lorota, não é? Bogotó. Nesse eu três sons. Bogotó. Porquê que foi? Rapaz, saiu. Agora eu vou associar Bogotó é a palavra técnica para filosofia acidental. Sim, sim. Foi de fato, não é? Foi um fato significativo. Não foi. Não vai ser. Isto nunca vai ser. Não vai pegar. Já o fato da sincronia é sempre significativo. Se for para fazer filosofia, não é? No momento sincrónico eu defino o conceito e bora, toma lá. A gente já está a usar. Bogotó é filosofia acidental. Então nós estamos aqui perante um claro caso de Bogotó onde o autor... fez sentido para vocês? Sim, sim. Eu até vou tomar o nome Bogotó. 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 Igual a filosofia acidental. Filosofia acidental. Eu vou já dizer eu nem gosto do nome. Qualquer coisa podia ser melhor tipo, sei lá. Mas esse eu não gosto. Mas seja como for, não importa. foi assim que saiu e agora eu vou passar a usar na prática. As quatro reflexões sussurianas levam então a este corolário. Isto é muito importante. Claro, tudo é importante, mas há aqui coisas que cumpre a rater. Apoiados em múltiplos exemplos, o sussurro chega ao seguinte corolário. 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 A língua é um sistema onde todas as partes podem e devem ser consideradas na sua solidariedade sincrónica. Isto porque as alterações não se fazem jamais sobre um bloco do sistema. Não é legal isto? Elas acontecem sim sobre um ou outro dos seus elementos. Ela nunca é estrutural. Está a ver, Jorge? Ela não é num bloco. Ela não é Ela não lida com Ah, bora pegar toda esta estrutura lógica. Nada. Ela, pelo contrário, não é? Deixa eu só aqui mandar uma mensagem. Ok, estou aqui. Só que eu estou Eu até te explico já o que estou a fazer. Estou a mandar uma mensagem me perguntaram para se juntar ao encontro. Ah, estou a mandar. Então. Agora, Jorge, a gente tem que trazer o Wittgenstein porque vai vir o Wittgensteiniano. Boa. Oh, Igor. Olha. Bonjour, monsieur. Bonjour. Olha, diz-lhe em francês. Pode ser porque senão fica muito português. Podes lhe dizer isso do Wittgenstein e o que a gente estava a dizer? Não. Não consegues? Em francês, teda. Vamos avançar. Vamos avançar. Pronto. Então, olha, justo. Igor. Isto falando no diabo, era? Aqui, não. Não era bom no diabo. Foi mais no slide passado a constatação que o Wittgenstein podia ter poupado todo o tempo que gastou a escrever o tratado se tivesse lido o seu surro. Numa afirmação que eu vou botar aqui na tela. Sabe como é que... Olha. Sabe como é que diz, né? Deixa só eu mostrar-te. No diabo ele mostra o rabo. Olha, olha aí. Eu vou-te ler só para que tu possas ter a atenção ao que a gente esteve a dizer. A terceira reflexão se sorriana neste ponto do texto é os estados linguísticos são acidentais. Isto é tão importante que ele... Mas nada é mais importante do ponto de vista filosófico. Isto é a afirmação do próprio Sussurro. Não é? Lá tirado das notas. Então, ela é... Esta... 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 Parte de funcionamento da língua é ignorada pela maioria dos filósofos da linguagem. Tudo são afirmações do Sussurro. E então aí eu brinquei com o Jorge e eu tive aqui a rir que ele podia ter poupado o tempo para ouvir de canção e chegava meu, não vale a pena tentar mudar a língua. Ah, isso eu poderia falar a mesma coisa de Platão, né? Ah, se também não tivesse lido Platão. Pois, sim. Sim, sim. Mas pelo menos o Platão... Será que o Platão tinha um projeto de fazer a lógica da linguagem funcionar? Talvez, talvez. Talvez até. Mas no caso do Wittgenstein é óbvio que é isso que se está a passar. Bora fazer a linguagem representar um estado no mundo. Boa sorte. É o que se viu, não é? Então, o Sussurro pediu-lhe ter poupado esse tempo e a gente agora vai para o segundo slide. E ele então tira este corolário. A língua é um sistema onde todas as partes podem e devem ser consideradas na sua solidariedade sincrónica. Isto é um postulado estruturalista. Sussurro, concordas? Todas as partes podem e devem ser consideradas na sua solidariedade sincrónica. É todo o sistema. Isto é um postulado. Basilar. Basilar. É isso. Daí eu estar a destacar para vocês terem isso. Porque tanto funciona para a linguística como funciona para a semiótica. Ok? Pronto. Isto porque as alterações não se fazem jamais sob um bloco do sistema. Estava a dizer assim, Igor. O que o Sussurro está aqui a dizer é que ela nunca muda a estrutura. O que acontece na língua quando ela muda? As mudanças acontecem não porque alguém está a planear. Bora mudar o bloco do sistema. Elas acontecem sim sobre um ou outro dos seus elementos. Muda a nível das palavras. Não é? Das locuções. Ela muda aí nas partes e elas mudam sem terem solidariedade com o sistema. Como muda como ele aqui também mencionou não é? Como numa nota de rodapé nesta parte que acabámos de ler ele usa o exemplo de um sistema solar. O Igor como também sabe bem disso vai entender. Imagina que teoricamente supondo só como experimento mental um dos planetas do nosso sistema solar de repente mudava de tamanho e massa. o que é que ia acontecer? Todo o sistema ia ficar bagunçado. Todo. As posições dos planetas todas iam mudar todas, todas, todas em relação ao sol e o próprio sol ia andar ali uns tempos a dançar. porque qualquer mudança qualquer que for vai ter repercussões vai repercutir em todo o sistema mas ela não é planejada ela não tem não tem motivação ela simplesmente acontece. Como tal essas alterações não podem ser estudadas se não fora do sistema. Daí a diacronia que vai lá olha mudou a palavra antes dizia A agora diz Z e o sino concordou. Se eu se redetalha embora sendo verdade que cada alteração tem repercussões no sistema a rigor o fato inicial diz respeito a um ponto apenas o exemplo que eu que dei consequentemente ele não tem qualquer relação interna com as consequências que possam adivir para o conjunto mas é fundamental o cara quando está a fazer sincronia o cara está de fato noutra ordem de eventos daí que esta diferença da natureza entre os termos sucessivos e termos coexistentes entre fatos parciais e fatos referentes ao sistema interdita de fazer de uns e de outros o objeto de uma única ciência tanto para a linguística como para a filosofia minha podem-me citar ok? e aí terminamos de ler foi aqui que a gente parou e a gente agora vai para o texto há algum comentário? será que tem som? deixa-me só verificar ah estou aqui então estou me ouvindo mas é eu acho que é o o principal mesmo é essa a solidariedade sincrônica exatamente isso é bem para reter um postulato estruturalista pronto e eu vou agora botar para vocês vou botar agora e aí e aí o plano de imanência também é isso aí é a solidariedade é a solidariedade sincrônica um conceito se apoia no outro agora vou botar já na tela o nosso livro está aí vocês estão já a ver na tela e eu estou na versão português mas como o Igor lê bem francês não é de ler ótimo ótimo não eu digo o Igor não precisa da tradução era só o que eu ia dizer se quiseres continuar a ler tu é de boa o Igor se quiser ler também não tem problema Igor vê lá o que é que podes não sei como é que tu estás ah vocês podem ler aí eu prefiro não ler ok prefiro não ler o Igor já deixou o Igor tu não precisas de tradução não é Fred podemos podemos passar a leitura do português e depois apresento os slides ok em português pode ser Fred massa valeu muito Fred pronto eu também então Jorge a gente lê o francês 4 ou 5 e depois a gente faz o resto da discussão a diferença de dois ordres illustrées par des comparaisons para mostrar a la foi a autonomia e l'interdépendance do synchronismo do diachronismo o podemos comparar o primeiro o synchronismo a la projection d'un corpo sobre um plano em verdade toda projection depende do corpo projetado e portanto ela indifera é uma coisa a parte sem isso não haveria não haveria toda uma ciência de projection ele se faria de considerar o corpo ele mesmo em linguística mesmo em relação entre a realidade historica e um estado de língua que é como a projection a um momento que é não estudia o corpo que é 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 les états synchroniques pas plus qu'on en a une notion de projection géométrique pour avoir étudié même les traits réels et diverses espèces de corps de même de même si l'on si l'on coupe transversalement la tige d'un végétal on marque sur la surface de section en dessin plus ou moins plus ou moins compliqué ce n'est ce n'est ce n'est pas autre chose qu'une perspective de fibres longitudinale et l'on apercevra celle-ci en pratiquant une section perpendiculaire à la première ici encore une des perspectives dépend de l'autre la section longitudinale montre les fibres elles-mêmes qui constituent la plante et la section transversale leur sur un plan particulier mais la seconde est distincte de la première car elle fait constater entre les fibres certains rapports qu'on ne pourrait jamais saisir sur un plan longitudinal mais de toutes les compagnisons qu'on pourrait imaginer la plus démonstrative est celle qu'on établirait entre le jeu de langue et une partie d'échec de part et d'autre on est en présence d'un système de valeur ou on assiste à leur modification une partie d'échec est comme une réalisation officielle de ce que la langue nous présente sous une forme naturelle Jorge é só un commentaire curtinho olha aí o paralelo não é tão legal a língua e o xadrez e depois ah o Wittgenstein genial foi 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 genial tão genial tão genial que ele foi o social está ao tempo de dizer o jogo de língua o jogo de la langue o jogo de la langue cambio de part et d'autre on est en présence d'un système de valeurs et on assiste à leur modification une partie d'échec est comme une réalisation artificielle de ce que la langue nous présente sous une forme naturelle voyons la chose de plus près d'abord un état de jeu correspond bien à un état de la langue la valeur perspective des pièces dépend de leur position sur l'échiquier de même que dans la langue chaque terme a sa valeur passant en opposition avec toutes les autres termes à sa cause d'opposition importante na espèce en second lieu le système la première cosa c'est un état de jeu correspond bien à un état de la langue en second lieu le système n'est jamais momentané il varie d'une position à l'autre il est vrai que les valeurs dépendent aussi et surtout d'une convenciation immuable la règle de jeu qui existe avant le début de la partie qui persiste après chaque coup le valeur des pièces comme les pièces jouent est la convenciation cette règle admise une fois pour tout existe aussi en matière de langue ce sont les principes constantes de la semiologie voilà destaque la semiologie logo pour commencer porque a semiótica e semiologie usam-se interdependentemente das palavras embora haja quem queira distinguir em todo caso semiologie é o ramo da semiótica do sociore a semiótica é a do a do purse então aqui eu destaco isto aqui o xadrez e o Jorge esteve a dizer então tem os valores a língua é um um sistema de valores puros e ele usa paralelo com o jogo de xadrez no jogo de xadrez as peças não têm todas o mesmo valor o rei é a peça que tem mais valor mais valor para o jogo todo tanto que o jogo acaba quando o rei cai depois tem a rainha por várias razões mas as peças têm uma uma estrutura de valores que é dada pela regra do xadrez pela regra que se estabelece no jogo e isto usando o paralelo na língua é essa regra implícita vamos dizer essa lei implícita convencionada que faz com que a língua se use que a língua tenha um certo funcionamento ok pronto é isso também sim então segundo eu já disse aqui se são os princípios constantes da língua língua o que quer 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 não é il varie d'une position à l'autre enfin pour passer d'un équilibre à l'autre ou selon notre technologie d'une synchronie à l'autre le déplacement d'un pièce se fie il n'est il n'est il n'y a il n'y a pas de remue ménage général coût à un enrout sur tout le système il est impossible de jouer de prévoir exactement les limites de cet effet les changements de valeur qui en résoudront seront selon l'occurrence ou nul, ou très grave, ou d'importance moyenne. Tel coup peut révolutionner l'ensemble de la partie e avoir des conséquences même pour les pièces momentanément hors de cause. Nous venons de voir qu'il en est exactement le même pour la langue. C, le déplacement d'une pièce est en fait absolument distincte de l'équilibre précédent et de l'équilibre subsequent. Le changement opéré n'appartient à aucun de ces états. Or, les états sont seuls et importants. Où qu'il importe, c'est la synchronie, mais la synchronie est affaçada par le mouvement d'une personne, qui est la diacronie. Dans une partie d'échec, n'importe quelle position donnée, a pour caractère singulier d'être affranchi de ses antécédents. Il est totalement différent quand il soit arrivé par un niveau ou par un autre. C'est lui qui a suivi toute la partie, n'a pas le plus léger avantage sur les curieux qui viennent respecter l'état du jeu au moment critique. É isso aí. Mas está tão massa. Eu quero partilhar com vocês. Eu tenho pensado nisto. O cara devia jogar muito xadrez. E, engraçado, eu estou a imaginar que o Sr. jogava ao jogo xadrez tendo consciência disto. Ele via o paralelo. E eu, lembram daquele paralelo. E agora, se eu partilhar já, e tiver repetido, depois me diz. Mas eu encontrei este paralelo teórico que eu ajudo muito, metodológico, que eu ajudo muito. Que é, quando eu me começo a barulhar na teoria, eu ponho assim, me lembro, não é? Stop. Pensa com a língua. Como é que seria na língua? Porque a língua trabalha junto de casa. Então ele pega no xadrez, ele está trabalhando a língua e olhando para o jogo de xadrez, vê. Ah, o xadrez diz-me aqui coisas da língua. E, mais uma vez aqui, para você entender o jogo, não importa. Importa, não é? Mas, para você entender aquele momento crítico... A história, isso. Não importa muito a diacronia, não é? Claro que a diacronia dá umas luzes, não é? Você vai pela etimologia, como aquela palavra me transformando, é uma ciência. Mas é diferente da ciência, de você interpretar o estado que se encontra a partida de xadrez. Ele está dizendo que não tem diferença entre a pessoa que seguiu a partida e aquela que acaba de chegar. Vocês já fizeram isso, não é? Tem duas pessoas jogando no parque. E você chega o cara de fora. E joga aquela peça. Hã? Pois é. Você já vê. De cara, você já vê. Você olha assim, você leva um minuto, você já vê se são maus ou bons jogadores. Exato. Na hora. Que massa esse teu exemplo. Porque pensando nesse exemplo, a gente, é este tipo, até mesmo o tipo de afeto, vamos dizer, metodológico, a gente devia ter. Como a gente quando vê o jogo, a gente não fica se lamentando. Ei, que merda. Esse é o estado do jogo e o cara joga a partir dali. Então o cara que chega de fora, olha, tem exatamente acesso ao mesmo do que o cara que andou a estudar aquilo o tempo todo, desde o início do jogo. E acrescenta ainda aquele dado. Às vezes acontece que o cara que vem de fora vê melhor porque não está atido à porcaria da história. o que é lá a saber? Ele fala, olha, porquê que não comes ali o bispo? E o cara, afinal, era mesmo a melhor jogada. Pois era. Ele não precisou da história. Muito massa, Jorge. Muito massa, porque era exatamente esse é o sentido do que a gente acabou de ler. O exemplo de Chávez é muito bom. Eu só não gosto muito... Não, aí veja só, também tem um momento inicial do jogo, não é? Sim, é isso. E ali é como se a Lange, se o idioma tivesse um começo. E zerado. E tu zeras sempre. Zeras sempre. É isso que o começo fez. Pronto. Vamos lá. Portanto, aqui, não há, é isso, não é? Não há que um ponto ou que a comparação seja um defeito. O jogo de cheque há a intenção de operar o desplazamento e de exercer uma acção sobre o sistema. Essa é a diferença, não é? Entre a língua e o... É muito bem visto, não é? Tandis que a Lange não premedite rien. É espontaneamente e fortuitamente que esse PS Zael se desplace ou plutôt se modifica. Voilà. Contingência. 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 É. Tem contingência que não tem contingência estritamente falando no jogo de xadrez que tem uma intenção. Isso. É, exato. Lume laute de Rende por Rendi de Gaste por Gaste ou a Paz do São Vão a produzido uma nova formação de pluriel. Mas a fez surgir também uma forma verbada como TRECT para TREGIT, etc. Para que a parte de chéque ressemble a todo ponto ao jogo da língua, ele poderia se posar um joguinho ou um inteligente. D'ailleurs, essa única diferença rend a comparável mais instrucível a mostrar a absoluta necessidade de distinguer ao linguistique os dois ordens do fenômeno. Ele diz assim, essa diferença, ao invés de perturbar, o meu exemplo, ele melhora o meu exemplo. a diferença entre a intenção e a contingência. Porque se defesa diacronica é irreductível ao sistema sincronico que ele condiciona, quando a volonté presida um changement de seu genre a mais forte razão, mas serão-t-il quando ele mette uma força à regra ou prise com a organização do sistema de signos. Eu vou já partilhar o meu francês, então eu partilho esta, eu gostava de poder falar com vocês em francês, eu sério que gostava, como eu falo em inglês, eu gostava. peguem uma passagem de ônibus aí, bicho, eu já viajei de Lisboa para Paris, 24 horas de ônibus, você vai ali, passa pelos Pirineus e faz a finança, cara, pega o passaporte, não precisa ir para Paris, não. Eu estou entendendo, tu me sugeriste, por que não pegas então o ônibus e vai, tira-te, vai para lá para ver como é, algo assim, seria assim, ouvi bem, massa. Isso, isso, tudo bom, vou pensar nisso, agora que botaste na minha, botaste na minha seara, eu agora vou ver o que é a semente dará. Faz igual a, faz igual a, nosso amigo Luiz, arruma um emprego no supermercado, um emprego que você não precisa pensar muito para, não é, de, 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 arrumar os produtos e, e dá para viver uma vida, mais ou menos todo o tempo. Vou pensar nisso, vou pensar nisso, valeu, valeu, Jorge, acho, uma semente lançada na seara, valeu. Olha, eu, na bolsa e vai, vai, é, verdade, verdade, e a França não é como se fosse um, não é como se fosse um sistema completamente, estranho, incompleto. Não, se você arrumar uma, uma inscrição na universidade, você pode almoçar no cruz, né, você paga almoçar e jantar, né, uns 50 a cada almoço. É muito legal, era o que eu tinha pensado nisso, mas eu agora podia, de fato, lá aparecer na Sorbonne para estar a estudar o papel do seu senhor na invenção do Bogotá. O que? Eles não vão ler Bogotó, eles vão ler Bogotô. Bogotô, perfeito, ainda sou milhado, Bogotô é melhor. É uma invenção de Bogotô, dois pontos, de Sôcio, como é que é Sôcio e ele escuta o terrorismo? É bom demais, valeu. Pronto, é isso, Jorge, mas na minha época era de 1,80, uma coisa assim, é que aumentava. 3,0 é barato, sim. Olha, mas os preços são moderados, quem ganha menos, paga menos. A França ainda é um país comunista. É tudo bom, eu não vou falar sobre... Comunista sim, mas está tudo bem. Como é que é? Comunista sim, está tudo bem. Ainda é, ainda é. vai aí. Vocês têm uma... Eu aprecio, quero apreciar, mostrar o meu apreço, pelo quão vocês sabem o francês, mas o francês cultural. O Igor pode fazer esse último comentário assim, só curto. Não é? O comunista é assim. É tão bom, porque é totalmente amplo, Alberto. O que é que ele disse? E já, eu acho que peguei. Deixa eu só... Vai ficar gravado, mas eu vou dizer uma coisa que é muito interessante. Vai ficar gravado. Um velho professor que foi comunista, foi preso, inclusive, eu estava esperando o começo da defesa da tese do filho dele, falando sobre a França para ele, que está lá em Paris. Eu falando para ele sobre isso aqui, explicando para ele o que é comunista, explicando para um comunista que é o comunismo. Um velho comunista, acho que ele não é. Ele é mesmo. Eu disse para ele, olha, o comunismo é o seguinte, é você nadar na piscina e na raia tem cinco pessoas indo e cinco pessoas voltando. A piscina é pública, tem gente ali que está na piscina que pagou mais ou menos do que você e você tem que respeitar o cara que está na frente e o cara que está atrás também. você tem que nadar de uma maneira que não atrapalhe nenhum da frente, nenhum de trás. E é assim para as piscinas públicas francesas. São assim, todas as raias estão cheias, às sete e meia da manhã está tudo cheio. E para mim, isso é comunismo. Para mim, acho que ele estava tirando onda na cara dele. Ele não estava, não. Eu acho que isso é comunismo. Você tem o acesso a um bem público, certo? E se você for desempregado, você não paga nada. Então eu peguei o exemplo. Muito bom. Valeu. Valeu, valeu mesmo. Então, pronto. Este é o resumo mesmo deste artigo que acabamos de ler, o artigo 4 do capítulo 3. Sincronia Comparada. Se o senhor mostra por comparações, o que é a sincronia? Então temos a comparação e a explicação. A. Sincrónico como projeção de um corpo sobre um plano. Tal como numa representação de planos, onde toda a projeção depende diretamente do corpo projetado e, no entanto, difere dele, o mesmo se passa com a linguística. Só que nela, a relação é entre a realidade histórica, o corpo projetado, e um estado de língua, sua projeção, num momento dado. Ok? Pronto. Essa é a primeira comparação. A segunda é um estado de jogo de xadrez como um estado de língua. Explicação. No xadrez, o respectivo valor das peças depende da sua posição sobre o tabuleiro, enquanto na língua, cada termo tem seu valor por sua posição com todos os outros termos. Terceira comparação. A regra de jogo de xadrez como os princípios constantes da similogia. São os princípios constantes da similogia como a regra do jogo. Como a regra do jogo? Ela não é em absoluta a regra do jogo, mas ela funciona como? Se fosse. Então, a explicação, o sistema não é jamais senão momentâneo, variando de posição em posição. No xadrez, os valores dependem também e sobretudo de uma convenção imutável, a regra do jogo. Já na língua, dependem dos princípios constantes da similogia. Pronto. E aí? Vossos comentários. Pois é. Esse exemplo de xadrez é muito interessante. Eu acho que o xadrez, a figura do xadrez é utilizada de outra maneira por Wittgenstein. não é desse jeito não, ele usa do outro momento. Mas tem um jogo, tem um jogo, né? Só que o... Veja, eu acho que o... que o... que o Xadrez está tirando... É, porque... eu acho que talvez exista uma intenção na... 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 na lang, sabe? Quando você fala algo, você está... não sei... tem uma intenção que ele... acho que ele... E aí que se diz que o... que o social retira o sujeito da... da... da língua, né? Porque ele não tem essa justamente a intenção. Se o jogador tem a intenção e a intenção do jogador é o quê? A intenção do jogador de xadrez é ganhar, né? Ele tem essa intenção. Todo movimento que ele faz, o objetivo dele é bater o rei e o opositor. E isso... isso você tem na fala cotidiana, cara. Você quer bater o cara ou não. Você não quer matar a pessoa, você quer convencer, né? Quando você começa a falar, já é uma batalha. Você está querendo convencer, né? Sim, Mas, claro, veja, o que ele está falando aqui justamente é que essa mudança da peça, quando você joga qualquer peça, isso é diacronia, não é sincronia. Enquanto que o falante de uma língua é pura sincronia, ele está dentro da sincronia, mas ele está causando diacronia também, ele está causando modificações. Sim, sim. Justamente pela intenção de... Como eu estou falando aqui para vocês agora, eu quero que vocês construam um sentido na cabeça que eu quero, entende? Então, de certa maneira, é uma batalha entre eu, o que eu estou produzindo, e o que está no espírito, na mente de vocês. Então, tem uma batalha que eu acho que não existe essa intenção no social. para o Igor, Igor. Boa noite. Ele é tão sussurriano, eu caracterizo essas piadas, Igor, agora, sempre, como piadas sussurrianas. Exatamente. Agora pronto, fodeu a tabaca de xolo e o priquito de Adão, como minha mãe falava. Seguinte, o que o Jorge estava falando, realmente, eu acho que não deve ter insúcio, não. Isso é a coisa que o pragmatismo trouxe, né? Você vê, eu não sei se você conhece, Jorge, tem um livro do Austin, é um livro, não, é uma palestra, né? Foi transcrita. O John Austin é um americano aí, dos anos e cinquenta. E... É o performativo, né? A língua fala, dizia, fazia. Ele trata, ele trata justamente da palavra como, ou do discurso como uma coisa no mundo, um fato ético. E talvez seja isso que o Wittgenstein mudou de ideia, né? No Tractatus, ele achava que, ele achava que o fato ético, ele não é compreensível. a gente não tem uma linguagem expressa sobre isso. E lá no... E lá no... No outro, né? No Investigações, sim. E aí que tá a história do jogo. E aí, a diferença dos dois jogos, né? A gente vê o jogo de... O jogo de... O jogo de... O jogo de xadrez de xadrez de xadrez se fecha no próprio jogo. E tudo bem, você tem assim um estado de coisas, o estado do jogo, que determina o sentido do jogo, tudo bem. Aí, E o que você quis dizer com intenção? Eu, assim, eu tenho uma longa história com os jogos. E, assim, no vocabulário, no jargão dos nerds, né? Dos jogos, tem um termo que se chama metagame, ou metajogo. Você já... Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas aí eu explico. O metajogo é mais ou menos o que está na moda do jogo. A estratégia que... As estratégias que são vigentes. Vamos dizer assim. Estou jogando pedra, papel e tesoura. E aí, todo mundo sabe. Pedra ganha de tesoura, que ganha de papel, que ganha de pedra. E aí, tem uma configuração do jogo, certo? Que é quem joga de tal forma, tipo pedra contra papel, não sei o que lá. Sendo que existe uma preferência, existe uma preferência dentro daquele grupo, de começar sempre por pedra. Eu sempre vou jogar pedra no começo. Ou quase sempre vou jogar pedra. E aí, fora desse jogo do pedra, papel e tesoura, eu tenho um metajogo, que é lidar com o fato de que as pessoas normalmente jogam pedra. Então, eu tenho duas opções. Ou eu considero que essa pessoa vai confirmar aquela moda, vai jogar de acordo com o metajogo, e joga pedra, e eu vou jogar papel. Ou eu vou considerar que a pessoa sabe que todo mundo joga pedra, e vai jogar tesoura, para eu jogar papel e ela ganhar. Entendeu? Então, a gente tem um jogo que considera a forma de jogar das pessoas. E isso é o que você estava falando em relação à intencionalidade, né? Em relação ao... Isso é o jogo de linguagem que... É o jogo de linguagem que Wittgenstein fala. Que é um tipo de jogo para além do jogo comum, do jogo de xadrez que Saussure está se referindo, tá entendendo? No caso, o Saussure não está... Talvez não... Isso é só o que eu estou vendo. Não esteja vendo essa questão do metajogo. Entendeu? Do jogo além do jogo. Que dá uma outra camada de sentido, justamente, à configuração do xadrez. Até o que eu lembro, em Wittgenstein, o jogo dele não é a intenção de ganhar, né? É apenas... Não, é um jogo que... É um jogo que... De regra de... É um jogo de brincar, no caso, né? De um jogo criativo. Isso, isso. E você sabe que a... Mas pode ser ganhar, pode existir um tipo de jogo de linguagem que a intenção seja ganhar, sei lá, um debate... Vocês viram o meu... Um discurso político. O meu texto. O pós-estruturalismo que eu estudei, Igor, tinha essa questão de... Eu acho que ele foi adicionado depois, sabe? Ou foi deduzido de... Não lembro. Aham, sim, sim, sim. Porque parece ser uma camada, justamente, parece ser uma consequência direta da definição do sentido enquanto a configuração das palavras, né? Tipo, depois da configuração das palavras, eu tenho que considerar a configuração do que a gente entende sobre a configuração das palavras. Isso, isso. Olha, eu vou botar... Eu leio para vocês. Isto foi um comentário que escrevi hoje à noite para o meu primo. E partilham vocês. Escrito esta noite. Pensava agora na violência. Me ocorreu observar que a violência é o mais básico dos sistemas de significação. A violência naturalmente emerge quando os outros sistemas de mediação falham ou estão ausentes. Primeira assunção. A violência é um código. A violência é significativa. Ela visa transmitir uma mensagem. A violência sempre diz algo. Eu sou mais forte. Tu não tens poder sobre mim. Etc. Segunda assunção. A violência é um código de significação simples. Na violência, todo significado me remete sempre ao mesmo significado. Uma oposição. O morro, a facada, o tiro, todos dizem o mesmo. Eu posso. Verso, tu não podes. Terceira assunção. Há códigos cuja existência pressupõe a violência. Negociar. Te dou isto em troca daquilo. Na base está a violência. Te peço aquilo em troca disto para que nenhum de nós não tenha de lutar por isto ou aquilo. Por que é que eu dei este exemplo aqui? Por que é que eu puxei isto para aqui? Porque precisamente, não é? Olhando para o que a gente tem estado a falar, o Igor ter trazido isto, a motivação, a maneira como o Sussurro se está a colocar, o que o Jorge botou, que é muito importante, não é? onde é que está onde é que está o motivo para jogar? E eu lembrava, Ana fala, olha, nunca lhe foi negado o espaço de jogo. O Sussurro está só a desmontar a máquina. Ela não tem nenhuma agenda. Até porque o Sussurro que a gente está a ler é um Sussurro, um Meta Sussurro. Pronto, está aí, é o Meta Sussurro, é um Meta Sussurro, ele foi, é uma obra de ficção criada pelas, pelas, pelas notas que os estudantes produziram. Então, o Sussurro, este Sussurro, este Sussurro é o autor que aparece aqui, não é? Ele está só a mostrar como se joga o jogo de língua. Tem paralelo com o xadrez, tem. Há um monte de coisas que funcionam. A parte da motivação, não, porque o que ele está, o que o Sussurro está a observar é o sistema da língua. A língua enquanto sistema, por mais que a gente gostasse que pudesse ser diferente, ela é arbitrária, ela é contingente. O sistema, o sistema é produzido e, é produzido e cria contingência. Pronto, Igor, simbora. Eu acho que ele não explica como jogar a língua, não. Ele só diz como o jogo de palavras funciona, mas não o jogo do discurso. Porque justamente o que a gente estava conversando, essa parte da intencionalidade, ela é inerente, né? Ela é justamente a língua. Sem intencionalidade, não há língua. Então, tipo, eu posso... O que está sendo descrito aqui no jogo de xadrez é como a língua tem certos efeitos, mas não uma resolução completa do funcionamento do discurso, de forma alguma. É verdade o que vocês estão dizendo, porque justamente se ele fosse se preocupar com o discurso, como o Igor falou, e como o Igor falou também, é verdade, ele não está introduzindo nenhum elemento heteróclito aqui. Está dizendo, funciona desse jeito. E, se você for colocar que tem uma intenção e que tem um poder, não sei o que, já é outros elementos. Então, você só consegue depois introduzir certos elementos como poder, porque tem essa base sussurriana que ele faz justamente a engenharia reversa e diz, olha, funciona desse jeito, é a explicação e depois você pode até colocar a questão do discurso. Isso mesmo, por aí. Olha, Jorge, eu vou pegar no que tu disseste e contribuir, espero, ou o que disseste usando a minha segunda simile preferida que é com a Fórmula 1. O cara está ali correndo, está na pista, está no carro e o cara tem um campo de possibilidades dentro do que lhe oferece a pista. Ele pode andar mais para um lado, mais para o outro, mas ele não pode ir contra as regras da física, contra a pista e etc. Então, o discurso, quando o Igor mencionei bem, o que é o discurso? O discurso, vamos dizer, seria um, seria uma narrativa maior, uma narrativa maior feita a partir de, na prática, essa narrativa maior vai sempre ter que esbarrar contra a própria língua que se está a dizer a narrar. A linguagem, qualquer que for, ela vai ter que bater vai ter que bater nesse lugar onde o que está a operar é a língua e da maneira como o seu senhor está a mostrar. Igor, Simbara. Eu, eu só estou dizendo assim, Henrique, que tudo bem, você está defendendo aí, seu queridinho, mas assim... É o meu papel, eu já viste a minha roupa? Não. Isso aqui, isso aí, isso aí não é a língua, isso aí não é a língua, Henrique, isso aí é gramática, está entendendo? Ele está fazendo gramática. eu sou ministro desta seita, como vocês ouviram no outro dia. Não, deixa eu terminar o Eduardo. O Eduardo disse, é a seita, é a seita que vamos. Ai, puta que pariu. Sim, eu entendi já, você está atrapalhando. Vê só, o que eu estou dizendo é que, tipo, a gente tem que ter cuidado só para não reduzir, é, aceita que dois meses, é só para não reduzir a língua e gramática, está entendendo? a gente está tratando de gramática aqui, de gramática, de, assim, de estrutura sintática, de estrutura semântica, de estrutura morfológica, de estrutura, digamos assim, a gente pode falar de uma coisa, de um tipo de estrutura da língua, uma estrutura física, digamos assim, uma estrutura, é, da, sei lá, da mesma coisa que, que Wittgenstein fez ali com, realmente, reinventou a roda, falando de, do espaço lógico, não sei o que lá, mas o espaço lógico, e essa foi o que, mas o espaço lógico não dá conta, justamente, de questões éticas, de questões religiosas, metafísicas, místicas, blá, 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 isso não está aqui, está entendendo? Não ainda, pode ser que, pode ser que apareça mais tarde, mas isso é o componente, talvez, o mais importante, realmente, da língua, entende? Tipo, é completamente assim. Espera aí, tu estás a dizer diferente do que eu estava a entender, agora sim, entendi, tu estás a dizer é que, o significado resultante, é o que importa.